Mudando o sentido do Pedro Gonçalves, sendo o jogador com mais gols na Liga Portuguesa e com uma boa prestação, acompanhando também a boa prestação que o Sporting está a fazer, não se sentiu tentado a levar o jogador e a começá-lo a entrosar o jogador nas manolas da Seleção A? Mas não é entrosamento, a gente vai disputar o Campeonato do Mundo. Eu acho que temos que começar por pensar nisso. Eu acho que isso está a fugir um bocadinho àquilo que é, na realidade, o contexto desta convocatória. Não são dois jogos particulares, como era no passado, em que antes, no Campeonato da Europa, tínhamos jogos particulares de observação e de preparação para aquilo que era um Campeonato da Europa. Nós vamos ter uma jornada tripla fundamental, importantíssima, que tem a ver com o Campeonato do Mundo de 2021. Prova que Portugal nunca venceu e que tem como objetivo, e eu já o declarei algumas vezes, tem como objetivo vencê-lo. Para vencer, para poder vencer essa prova, tem que ser apurada. E estes jogos têm carácter decisivo, porque marcam o início do apuramento para o Campeonato do Mundo. E, portanto, aqui não há outro tipo de opções, senão aquelas que me parecem ser as mais válidas neste momento. Agora, se a questão é colocada em relação ao Pedro ou a outros jogadores, há vários jogadores que poderão estar nesta convocatória, que poderão fazer parte do futuro nesta convocatória, mas neste momento a minha opção foi esta.